Edu, muito importante para a gente essa visita, o Edu Dracena tem uma associação na nossa cidade de Dracena chamada ONG ProEduc, e no mês que vem, em agosto, vamos completar 10 anos de atuação em todo o interior do estado de São Paulo. São centenas de pessoas carentes que conseguiram estudar, foram beneficiadas graças ao Edu Dracena começou em 2005, hoje, desde 2005 até o mês que vem, nós vamos completar 10 anos, é uma década levando educação para essas pessoas de todo o interior do estado de São Paulo. Edu, nós fizemos essa placa para que fique registrado esse momento importante da ProEduc, onde você é um grande realizador e que tem colaborado demais na carreira profissional dos nossos alunos. E, por isso, nós estamos fazendo essa homenagem a você, o nosso reconhecimento, por tudo que você tem feito por esses alunos. Então, o que é? Estou aqui em nome de todos os alunos para poder agradecer a você a oportunidade. A gente está tendo um curso profissionalizado e poder concluir o curso. Muito obrigada. A gente agradece de coração. Eu que agradeço. Deus me proporcionou muitas coisas boas e eu passo um pouquinho do que eu vivi e vivenciei para essas pessoas que não têm condições. Então, como o meu pai sempre fala, eu não vou dar o peixe, eu vou dar a varinha para o pessoal pescar. Então, cabe a esses alunos saber aproveitar a oportunidade que estão tendo e que a gente possa ter mais alunos aí realizando o seu sonho, ser um profissional, qual seja a área, mas seja uma área bem sucedida. Então, muito obrigado mais uma vez. Dez anos não é um dia, não é um mês. Então, são dez anos de muito trabalho, de muita luta, das pessoas que estão ali no dia a dia. A gente sabe o quanto é difícil manter essa ONG e a ProEduc, né? Então, acho que isso é importante. Obrigado mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado aqui também, de ter vindo. De ter conhecido o pessoal aqui, o nosso dia a dia também. E que tenha uma boa viagem, um bom retorno para vocês aí, tá bom? Fico muito emocionado porque quando a gente começou essa ideia, eu tinha um pensamento de fazer alguma coisa em Dracena, em região, às vezes. Porque tem muito, além de pessoas na área de esporte, mas também tem muita potencial em termos de estudo ali também. Então, eu queria fazer alguma coisa ali em Dracena, ou às vezes um time, montar, mas aí veio a ideia realmente de dar oportunidade para esses alunos carentes que não têm condições de estudar e de ter um futuro melhor. Então, isso é gratificante, é muito gostoso. E, como eu falei, eu não imaginava, dez anos depois, ver tantos alunos já concluindo o curso, já estão trabalhando nas empresas, estão bem sucedidas. Isso traz uma alegria, uma satisfação muito grande e não tem dinheiro que pague isso. Eu acho que se cada um tivesse oportunidade e condições de dar oportunidade para esses alunos, eu acho que isso é importante, até porque é o futuro do nosso país.